Eu sou Karin Wallenstein, eu sou embaixadora da Suécia. Um desafio enorme para mim foi a invasão da Rússia na Ucrânia. No tempo eu fui a secretária do Estado para primeiro-ministro, então nós tivemos que fazer muitas decisões difíceis. Isso mudou completamente a situação na Suécia, a nossa segurança. Nós tomamos decisões que antigamente eram impossíveis de tomar. Então isso foi um grande desafio para mim, profissional. As políticas mais importantes, na verdade, não é para a mulher, mas é para a família. Como exemplo, a licença parental, a licença para pais e mais, é muito longe na Suécia, é muito generosa. Então você tem que dividir a licença entre os pais e os mais. A possibilidade de deixar as suas crianças numa creche também, uma creche que não é muito carro, que para cada família pode usar. Isso também facilita para mais que querem uma carreira. É também uma possibilidade de ficar na casa caso a criança está doente. Então isso também facilita para mais, também para pais, para combinar ser pais com uma carreira. A Suécia tem uma prática para cada cargo, você tem que nomear duas pessoas, uma mulher e um homem. É muito comum dizer que não tem mulheres para esse tipo de cargo, mas na verdade sempre tem, como tem mulheres em todos os lugares. Você só precisa buscar, talvez, em outros lugares do que é normal, o que você tinha feito no passado. Então, por isso, como sempre tem duas escolhas, eu acho que isso foi uma medida para avançar as mulheres nas posições para tomar decisões. É bastante fácil fazer. Para cada cargo, você busca um homem e uma mulher e você apresenta duas escolhas. Então, pode ser que o homem é o melhor, mas talvez para um outro cargo, essa mulher que você tem lá, pode ser a boa escolha. É uma maneira de olhar com outros óculos para quem você busca. Sim, é importante saber que uma carreira diplomática é uma carreira, é um estilo da vida, na verdade. Não é só uma carreira. Você tem que mudar em diferentes lugares no mundo e trabalhar em diferentes países. Então, é uma decisão que não é só para você, mas para toda a família, para seu conjúgue, mas também para suas crianças, mas também para os seus pais, os irmãos, etc. Porque eles também são afetados das decisões. Então, é importante ter o apoio de toda a família para fazer essa escolha. Eu acho verdade, porque você tem sempre que você encontra novas pessoas dentro da diplomacia, dentro do país onde você trabalha. Você não só viaja muito no mundo, mas também dentro dos países. Então, eu acho muito importante tiver a possibilidade de se reunificar com qualquer pessoa. Entender as outras pessoas. Na verdade, entender o ponto de vista de outras pessoas. Eu acho importante para ser diplomata no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Eu não sei porque eu ficava no escritório. Eu deveria ter dito não. Eu sei o assunto, você deve fazer. Então, isso é importante. Eu não acho que eu teria perdido respeito por dizer não. Na verdade, eu acho que eu teria ganhado de respeito se eu tivesse dito não. Dignidade. Eu acho importante que as mulheres buscam dentro de si para saber que a dignidade é alguma coisa que cada mulher tem. Nós nascemos com dignidade e não deixe ninguém tirar a dignidade. Essas são as palavras de minha boa amiga, Excelência Embaixadora de Bangladesh, que eu acho muito, muito importante. Excelência Embaixadora de Bangladesh, que eu acho que é uma pessoa 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 que